Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu já vou logo fazendo uma pergunta, você reconhece quando é Deus falando com você ou quando é o diabo falando com você? É claro que quando as coisas elas trabalham do certo e do errado, do verdadeiro e do falso, é mais fácil a gente detectar qual é o lado do bem, qual é o lado do mal. O problema é quando Satanás faz isso com uma maestria muito grande, quando ele se disfarça de piedade, se disfarça de bondade. É tão difícil sabermos se aquela voz é de Deus ou é do inimigo de Deus. Olha só que interessante esse verso, João 1,10 declara, Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Assim como as pessoas que viveram na época de Jesus não conseguiram identificar nele o Messias, corre o risco de hoje em dia nós estarmos dentro da igreja, lendo a Bíblia e ainda assim desconhecermos o verdadeiro Jesus. Porque você sabe que Jesus se revelou através da sua vida, de seu ministério, da sua morte, sacrifício, ressurreição, ascensão. Ele se revelou. É claro que essa revelação não é plena. Nós não vamos conhecer tudo sobre Cristo. Agora, existe o gênio do mal tentando sempre deformar a imagem de Cristo na sua vida. E eu pergunto, você reconhece Jesus na sua vida? Não apenas como uma declaração, ah, eu reconheço como meu Salvador. Não, quando ele aparece, você sabe dizer, aquele é Jesus, eu vejo Jesus nisso. Como está o seu discernimento espiritual? Isso é muito, mas muito significativo. Porque senão, você pode orar, ler a Bíblia e ter a impressão que é a vontade de Deus que você case com aquela pessoa. Depois o casamento não dá certo, dá um monte de problema, uma série de circunstâncias, e você depois vai culpar a Deus, ah, mas eu orei, eu li a Bíblia. Sabe qual é a chave aqui, né? Eu já falei, discernimento para saber provar os espíritos, se vem da luz ou das trevas. As trevas sempre vêm, ou a maioria das vezes, vem disfarçada de luz. Então, você precisa entender isso. E como ter esse discernimento espiritual? Isso é fruto do Espírito Santo na sua vida, pedindo que Ele revele a vontade dEle para você. Lembre-se, é sempre o poder de Deus unido ao esforço humano. Esse vídeo fez sentido para você? Então, compartilhe com seus amigos, para que eles também possam ter essa gotinha da palavra de Deus. Vamos juntos orar. Bom Deus do Pai que estás nos céus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Pedimos que o Senhor permaneça conosco e nos dê discernimento espiritual, em nome de Cristo. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua fortaleza e sua força. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. E lembre-se, Deus é seu caminho. Amém. E é? Amém. Amém. E é um 알.